A questão nos fala do calor específico, tá? O calor específico, lembra que ele vai ser dado quando há uma variação de temperatura e a quantidade de calor que a gente vai ter a partir do calor específico molar ela é dada porque é igual ao número de imóveis, calor específico molar vezes a variação da temperatura, tá? Só que aqui, esse calor específico molar está em função da temperatura, de forma linear, inclusive, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? A dica para você resolver essa questão, o checkmate, vai ser o seguinte Utilize a expressão infinitesimal, tá? Ou seja, dq é igual a n vezes calor específico molar vezes dt Por quê? Porque o seu c aqui está em função de t, não é verdade? Então, a gente vai substituir essa expressão toda aqui no nosso c e integrar Integrar com relação à temperatura que está variando de 227 a 27, beleza? Então, dá uma pausa, tenta resolver agora com essa dica e se não conseguir, volta para cá Bom, então, vamos lá Dq é igual a número de imóveis, calor molar vezes dt Portanto, aqui o nosso dq vai ser n vezes 29,5 mais 8,2 vezes 10⁻³, porque aqui está em milho, né? Vezes aqui t Integra isso com relação a t agora, tá? Então, o nosso valor de q integrando vai ser a integral aqui de 500 até 300, né? Passando de 27 graus Celsius mais 273, chegamos em 300 Kelvin E de 227 graus Celsius somando 273, chegamos em 500 Kelvin Então, coloquei aqui os limites superiores e inferiores, já que estamos integrando com relação a t, tá? Integrando isso aqui com relação a t, observa que n vai ser igual a 3, é uma constante, pode ir para fora do integrando Então, vou colocar o 3 aqui E aqui vai ficar 29,5 mais 8,2 vezes 10⁻³, a integral disso aqui tudo, vezes t, né? A integral disso tudo com relação a t, tá certo? Portanto, é uma integral simples, né? De uma função linear Que vai ser quem? 3 vezes 29,5t Mais 8,2 vezes 10⁻³, t² sobre 2 Onde o t está variando de 500 a 300 Beleza? Portanto, o que vai ser dado por quem? Só a gente substitui os limites superiores e inferiores agora Vai ser 3 vezes 29,5 vezes 200, tá? 500 menos 300 Mais 4,1, porque 8,2 dividido por 2 Vezes 10⁻³, vezes aqui 500² menos 300² Beleza? Portanto, o nosso valor de Q Aproximando aí vai ser 19,7 kJ, tá? E portanto, vamos ficar com o item como sendo letra E Questão legal, né? Porque normalmente a gente está acostumado com os desafios Onde a gente utiliza aquela expressão mais geral, né? Que é igual a N vezes C vezes variação de temperatura Mas de forma infinitesimal Quando você tem um C em função de T É outra gente utilizar a integração, tá? E a forma infinitesimal aqui Então, isso é legal pra gente se acostumar com essa diferença O que é isso?